A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos no centro moderno de Glasgow, junto ao Rio Clyde, ao lado da estação central de trens. Na estação ferroviária de Glasgow. Glasgow é uma cidade portuária no Rio Clyde, nas terras baixas ocidentais da Escócia. É famosa por sua arquitetura vitoriana e arque-novoque. Representa um rico legado da prosperidade entre os séculos XVIII e XX, quando a cidade foi impulsionada pelo comércio e pela construção naval. Glasgow é a cidade mais populosa da Escócia. Foi fundada no século VI. Hoje possui quase um milhão de habitantes em toda a região. Na cidade são 580 mil. Glasgow também é o local de nascimento de Angus Young, Malcolm Young, fundadores da banda ACDC e de Mark Knoppler, fundador do Dire Straits. Não por acaso, é a trilha sonora desse meu vídeo. Glasgow, em gaélico, significa vale verde. É a trilha sonora desse meu vídeo. O importante polo cultural e artístico da Europa. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 E este é um monumento dedicado aos mortos nas grandes guerras mundiais. Legenda por Sônia Ruberti 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 Mais uma cervejaria artesanal na Escócia, lembrando que o whisky é fabricado a partir da destilação dos produtos da cerveja. Por isso é um dos grandes produtores mundiais de whisky, Escócia. 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 Única catedral católica em Glasgow. E o que seria da Escócia sem seus pubs? Catedral católica em Glasgow 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 Catedral católica em Glasgow